Estás do lado dos grandes artistas mais respeitados na zona norte de Moçambique Como está citado no título, na tua opinião, quem pode ser o melhor? Com base na minha opinião, fica até o final deste vídeo E seja bem-vindo aqui no canal Música dos Cambas TV Sabes como é que é né? Para quem não me conhece, eu sou o Leo Godred, o único youtuber com cabelo grande Para você que não é inscrito aqui no canal Música dos Cambas Subscreva-se e ative o sininho para estares a par de todos os nossos conteúdos Trouxe hoje um produto novo Uma suma comparação dos dois artistas mais temidos na música Makua De fato, hoje pode não haver mais trabalhos que possam provar mais Um melhoramento para cada um dos artistas Porém, a pandemia tem afetado há um ano atrás Vou parar de falar da pandemia e vamos no que interessa Uma primeira análise vai decorrer no artista Mista Ama Artista da zona norte de Moçambique, Nampula A cada dia que pretende trazer mais um trabalho Tem se esforçado para trazer o melhor de qualidade no áudio e no vídeo Um dos propósitos pode ser a música intutulada Artista Não More Música está bem estruturada na composição das letras E no seu vídeo o desenhador foi tão profundo Para que as letras se tornassem uma verdadeira imagem Como tem sabido, uma imagem vale mais que mil palavras Está aí no mercado com mais de 100 mil de visualizações Para além desta, existindo um hit intutulado Tempo Que em seis meses teve mais de 37 mil de visualizações Um total fracasso em relação ao outro vídeo Trago essas duas músicas Sendo as únicas que no mercado atual Moçambicano tem se consumido dia após dia A nossa segunda análise está direcionada ao Professor Lai Mas antes, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo E se não é inscrito, subscreva-se Para você que tem um produto ou marca Até pode ser a sua música entre em contato para uma bela negociação Professor Lai, como alguns fãs já sabem É como o Mr. Ama de Norte de Moçambique, Nampula Com gênero consumido os dias de hoje Falando da sua música intutulada Nos Chamam de Maluco Que em sua língua local traduz-se por Nem rime a Ololó Um beat que no mercado já teve 11 meses E representa um total fracasso para o consumo Hoje se encontra com mais de 41 mil de visualizações E sem falar da outra música intutulada Brigas do Lar Uma música que no mercado já está há 10 meses 49 mil de visualizações Para fora das participações que não foi o foco do vídeo de hoje Pretendo em deixar de lado Com base nessa breve análise Nos prova que o Mr. Ama é o mais consumido E deixando de baixo o professor Lai Em termos de canto Como você já sabe Deixe o seu comentário aí embaixo Para podermos saber de ti E faremos um vídeo consoante os vossos comentários Para você que veio aqui de paraquedas O meu imenso pedido de favor A deixar o seu inscrito Porque é a única doação para o canal Eu sou o Lego Dreide O único youtuber com cabelo grande See you next day Sabes como é que é né Yes or Tchau 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 Tchau